Boa noite a todos. Meu nome é Gladstone Araújo. Desejo boas-vindas a todos vocês aqui no nosso Conselho Regional de Biologia. Eu sou conselheiro e coordenador da Comissão de Divulgação do Conselho Regional de Biologia 4ª Região, o CRBio 04. Falamos aqui do espaço Gilberto Pedrali, na sede do CRBio 04, em Belo Horizonte, Minas Gerais, para mais uma edição do nosso evento Papo com Biólogo. Nosso evento está sendo transmitido ao vivo no Facebook do Conselho, onde todos os internautas poderão interagir, curtindo, compartilhando, enviando perguntas. Além disso, a gravação desse vídeo, ele será disponibilizada brevemente no canal do YouTube do CRBio. Lembrando que os biólogos e os demais interessados, eles podem participar através dos nossos canais de comunicação, podem sugerir, inclusive, outros temas para as nossas futuras edições. Hoje, nós vamos falar de licenciamento ambiental, uma área em que nós temos um grande número de biólogos atuando, como consultores. Tanto que nós temos uma resolução do CFB, do Conselho Federal de Biologia, a resolução 350, de 10 de outubro de 2014, que dispõe sobre as diretrizes para a atuação do biólogo em licenciamento ambiental. E, ao mesmo tempo, nós temos aqui, em Minas Gerais, a DN, uma Deliberação Normativa 217, de 2017, do COPAN, que é o Conselho Estadual de Política Ambiental, que entrou em vigor no dia 6 de março de 2018. Então, ela completa hoje três semanas. E, na avaliação do Governo do Estado, representa um novo marco na política de licenciamento ambiental em Minas Gerais. Segundo o Governo do Estado, essas mudanças vieram para desburocratizar e para dar agilidade aos processos de licenciamento. E os consultores ambientais, e aí é que entram os biólogos, serão peça-chave para concretizar esses novos procedimentos. E é sobre isso que nós vamos falar aqui na edição de hoje, as mudanças no processo de licenciamento ambiental com a DN 217, barra 2017. Para palestrar e debater conosco, nós teremos a presença do Dr. Anderson Silva de Aguilar, secretário adjunto da Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais. Ele é mestre em Engenharia Ambiental, com ênfase em gestão e valoração econômica ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina. Secretário, em nome da diretoria e da Comissão de Divulgação, nós agradecemos a sua presença. Seja bem-vindo ao CRBio. E a palavra está com o senhor. Boa noite a todos. Vou agradecer, em nome do Estado, a gente poder fazer parte aqui dessa conversa. É uma conversa importante que a gente tem feito em diversos fóruns, em todo o Estado. E também a gente tem sido convidado a falar, fora do Estado de Minas Gerais, sobre as mudanças que a gente está promovendo aqui. O Gladson já me fez uma apresentação. Eu sou geógrafo de formação, com especialização em meio ambiente e gestão de recursos hídricos, e sou mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu defendi a dissertação de valoração econômica ambiental em unidades de conservação. Atuando, então, no Estado, como secretário adjunto, anterior a isso, eu também ocupei o cargo de subsecretário de regularização ambiental, que é uma pasta ligada intimamente ao licenciamento ambiental. Eu aceitei o convívio do Bruce, que me chamou aqui, do Gladson também, para falar com vocês e a gente bater um papo sobre isso. Antes de eu entrar efetivamente na DN 217, é bom estabelecer um histórico para que vocês entendam o que é a resultante de uma construção. Quando foi no ano de 2015, foi publicado um decreto que ele instituiu a força-tarefa. O que foi a força-tarefa? Foi um conjunto de pessoas aberto à sociedade civil, todas as entidades que quisessem participar, para fazer um diagnóstico do SISEMA, do Sistema Estadual de Meio Ambiente, e identificar quais eram os pontos fortes e os pontos fracos que haviam no SISEMA, e, desses pontos fracos, quais eram as melhorias necessárias a ser implementadas. Desse momento, depois de terminar essa força-tarefa ter sido dado o diagnóstico, começou um trabalho de planejamento. Esse trabalho de planejamento tem medidas administrativas, ele tem medidas de mudança do marco regulatório normativo, legislativo e também a parte de decreto, e tem uma parte também que é de capacitação. Esses três pilares é para a gente entender o que está acontecendo aqui hoje, que é a apresentação da DNA 217. É claro que a força-tarefa trouxe outros princípios e outras metodologias que estão sendo aplicadas ao longo de toda a trajetória, a partir da força-tarefa até agora. E, a partir de então, a gente começou um planejamento muito grande, principalmente no ano de 2016, já com o resultado da força-tarefa do ano de 2015, e, a partir do ano de 2017, a gente começou a mudança do marco regulatório no Estado de Minas Gerais. A primeira publicação foi o decreto 47.137, ele foi de 25 de janeiro de 2017. Ele mudou algumas regras no licenciamento ambiental. Quem se lembrar da DNA de 74, lembra que a concomitância é apenas na fase 3 e 4, 5 e 6 não era permitido. E esse decreto mudou esse paradigma e já trouxe a concomitância a partir de então, 25 de janeiro de 2017, permitindo a concomitância também nas classes 5 e 6. O que quer dizer tratar concomitância? Quer dizer, eu tratar duas fases do processo em um mesmo momento. E o que isso traz para o empreendedor, para o consultor, para a sociedade civil em geral, mas, sim, especialmente para quem está fazendo análise? Você consegue estabelecer o nexo causal da instalação ou da viabilidade até a operação, sem que seja necessário o empreendedor entrar com o seu processo, o seu empreendimento em funcionamento, e depois requerer uma LOC, que é da fase corretiva. O que é a LOC para todos nós? Todo mundo vai concordar comigo, que o empreendimento entra em operação e depois ele pede o licenciamento concomitante, sem prever uma fase de planejamento, uma fase de viabilidade, prever os impactos decorrentes da sua implantação, e ele começa a operar. E aí ele é autuado, ele tem um alto de infração, que resulta em uma multa, algumas vezes até paralisação da atividade, e isso traz uma série de transtornos. Transtornos para o empresário, que está ali empreendendo, está buscando uma fonte de renda, de produção, e ele tem que ser paralisado naquele momento, porque o decreto coloca essa obrigação para o servidor público, e a gente inicia um processo que deixou de considerar as fases naquele momento em que era necessário fazer para ser uma fase corretiva. Quando a gente regulamentou, então, a concomitância a partir da classe 5 e 6, a gente começa a evitar atos como esse. O empreendedor começa a empreender, a operar, e depois ele pede o processo de licenciamento. Por quê? Porque ele tem a garantia agora que ele pode fazer isso com o comitante e ele não precisa mais fazer a operação dele na ilegalidade. Isso traz um conforto para todo mundo, para toda a sociedade. Uma das grandes mudanças também desse decreto foi a relação com os órgãos intervenientes. O que são órgãos intervenientes? São aqueles órgãos que participam do licenciamento ambiental, mas eles não são integrantes do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Por exemplo, o IFAM, o IEFA, a Fundação Palmares e outros que fazem parte hoje do processo de licenciamento. A gente pode destacar, por exemplo, o Corpo de Bombeiro em algumas atividades aqui. E, muitas vezes, o processo de licenciamento ficava parado aguardando a manifestação daquele órgão interveniente. Esse decreto, então, ele trouxe um prazo para a manifestação do órgão interveniente, para ele se manifestar no processo, que é de 120 dias. Ele não se manifestar no prazo de 120 dias, o processo ele corre, ele continua em andamento, podendo a licença ser até emitida, mas produzindo efeito no momento que houver a manifestação daquele órgão interveniente. E aí pode vir a seguinte pergunta, por que fazer isso, então, se a licença ambiental não produz efeitos na prática? Muitas pessoas, muitos empreendedores, eles fazem o requerimento da licença, e a licença é uma forma de ter crédito nas agências bancárias. Através da licença ambiental, ele tem atestado a sua viabilidade ambiental e autorização para a sua instalação numa concomitância de fase de LP e de LI. Bom, eu não vou me prender nesse decreto, não, porque eu quero chegar na DEM 217 e todo mundo. Depois, a gente veio com a DEM 213, que aumenta a parceria com os municípios, a gente chama da competência originária do município, isso está previsto na Lei Federal 140, de 2011. No Sudeste, só Minas Gerais ainda não tinha regulamentado pelo Conselho o que é a atividade que é do município realizar. Todo o restante do Sudeste já havia feito isso, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, região Centro-Oeste toda já havia feito também, a região Sul toda já havia feito também, no Nordeste apenas quatro estados, e na região Norte, três estados ainda não definiram o que é de competência originária dos municípios. Esse também é um passo grande, é um diagnóstico feito em 2015 e que houve o avanço a partir agora do ano de 2017. Depois, a gente publicou a norma de educação ambiental, que é a DN 214, ela tem sido considerada a norma de educação ambiental ligada ao licenciamento ambiental mais moderno do Brasil, ela já foi ratificada por duas vezes nas reuniões plenárias do COPAN, a reunião oficial do Conselho Nacional de Meio Ambiente, e é fruto aqui do Estado de Minas Gerais, que traz para a gente o motivo de ficarem invadecidos, de ter uma norma com essa categoria, com esse patamar, de ser uma norma mais moderna de educação ambiental ligada ao licenciamento ambiental. E poucas pessoas conhecem essa norma, e é uma norma importante. Ela define diretrizes dos programas de educação ambiental ligados ao processo de licenciamento ambiental. Eu recomendo que todos façam uma visita a essa norma para ter conhecimento. A gente avançou depois, a gente fez prorrogação das LIs, relativo ao próprio decreto 47.137, a gente continuou tratando na parte de resíduos, e assim a gente foi fazendo uma sequência. Quando foi no mês de julho, a gente começou, então, a falar sobre a norma 217. A do DN 217, a gente estabeleceu um cronograma para a realização de plenárias da Câmara Normativa Recursal, que atualmente eu sou o presidente, desde novembro do ano passado, trazendo princípios básicos. Quais foram esses princípios básicos? Primeiro, a norma teria que alcançar a diretiva COPAN 02, que não foi contemplada na DN 74, e quando houve um grupo de trabalho que se debruçou em tratar a revisão da DN 74, não conseguiu avançar sobre isso também, que é o critério locacional. Resumidamente, vou falar um pouco mais à frente, mas o que é o critério locacional? O critério locacional define como o estudo deve ser apresentado para o órgão ambiental. áreas onde você tem maior fragilidade ambiental, você tem que apresentar estudos segundo aquelas fragilidades ambientais que tem naquele local. As que já são urbanizadas, preparadas, com uma subbase adequada à indústria ou ao empreendimento, a singularidade, o critério locacional, ele é zero ou ele é igual a um, dependendo da situação. Uma outra premissa que foi observada era de dar ampla publicidade e discussão a todo mundo. E aí a gente fez novamente uma inovação e colocou isso de forma eletrônica, mas também por formulário preenchido à mão. As primeiras apresentações foram para as câmaras técnicas do COPAN, que não sei se todo mundo acompanhou, elas foram reformuladas no ano de 2016. Os conselheiros tiveram posse no dia 19 de dezembro de 2016. O julgamento da licença ambiental, ele era feito através das unidades regionais colegiadas do COPAN, e eles passaram a ser decididos por câmaras técnicas, trazendo maior homogeneidade do processo decisório, trazendo critério técnico no processo decisório de uma licença ambiental também, e um debate extremamente aprofundado naquilo que é inerente à matéria debatida em cada câmara técnica, que eu vou trazer aqui também na minha explicação. E ainda, outra diretriz, depois que a gente fez a apresentação para as câmaras técnicas, abriu um prazo de 30 dias para que cada conselheiro fizesse uma manifestação opinativa ou crítica da norma, a gente colocou também na internet a norma por um período de mais 30 dias para a consulta geral de toda a população. A gente teve 585 contribuições relativas à norma. A maioria dessas contribuições foram privilegiadas, elas foram trazidas para o corpo da norma, e algumas dessas contribuições nos causou um espanto positivo foi de pessoas que estavam contribuindo, que não eram ligadas a nenhuma entidade, não eram ligadas a ONG, não eram ligadas a setor produtivo, ou sequer universidade. Pessoas que clicaram lá, acessaram a norma e fizeram as suas contribuições. Vou passar aqui, então, para a gente conseguir avançar um pouco mais. Essa aqui é a estrutura do SISEMA hoje, instituída pela Lei nº 21.972. Ela é uma lei também que faz parte da Força-Tarefa de 2015, com as superintendências regionais, que eram superintendências apenas de licenciamento ambiental, e elas se tornaram superintendências de meio ambiente, fazendo serviço de licenciamento, de fiscalização e também de gestão ambiental, além de apoio aos municípios que iniciaram seus processos de licenciamento ambiental. Foi criado ainda, no âmbito dessa lei, a superintendência de projetos prioritários. Depois, ela foi sancionada pelo Decreto 47.042, que definiu as competências de cada unidade da SEMAD, e foi uma estrutura muito importante, porque ela pegava processos prioritários para o governo e trazia para um grupo seleto de profissionais que foram selecionados para trabalhar nessa superintendência, e que, de certa forma, desafogava as Suprãs. Não sei se todo mundo teve esse acesso, mas todo mundo, pelo menos, já ouviu essa história de chegar na Suprã e você ter um processo que ele era um processo que toda a equipe da Suprã estava dedicada àquele processo. E o seu processo, o processo dela, o processo dele, não andava. Essa superintendência, ela resolve esse problema também. Além disso, foram feitas várias alterações de subsecretarias, e também em relação aos comitês de base hidrográfica, os núcleos de gestão e demais órgãos da secretaria. Vários decretos foram editados, esse aqui define a organização da SEMAD, a gente tem a organização do COPAN, que trouxe, então, as câmaras técnicas do modelo, que eu estou dizendo aqui agora, eu apresento um pouco mais à frente. Agora, no ano de 2018, foi publicado os decretos que organizam, reorganizam, em verdade, o IGAM, um outro decreto que organiza o IEF e também organiza a FEAM, trazendo novas competências para essas unidades administrativas. Aqui o mapa das Suprãs regionais, acho que todo mundo conhece, nós temos nove Suprãs e uma superintendência de projetos prioritários, definidas em regionais no Estado de Minas Gerais, a gente tem aqui um paradoxo em relação à lei federal com as legislações estaduais. A 21.972 está para a gente tal como a 69.38, para todo mundo ter uma referência, assim como as outras leis estaduais também. Aqui as principais normas ligadas, então, ao trabalho que a gente vem desenvolvendo hoje, a Lei Complementar 140, que é o nosso balizador para muitas atividades, desde a DN 213, mas também todas essas mudanças metodológicas e do arcabouço legal, até chegar na DN 217, e agora, mais recentemente, o decreto 47.383, que ele substitui o 44.844, que ele era de 2008. Há uma diferença, então, de 10 anos do decreto anterior para o decreto atual, que trata dos procedimentos do processo de licenciamento ambiental. Além disso, a gente vem com DNs novas, ligadas aos recursos hídricos de abrangência estadual. A Resolução 19.05, que ela trata das regras de intervenção ambiental, ela está em revisão. Então, o ano de 2017 foi um ano de muita mudança, mas o ano de 2018 também será, principalmente nessa questão do marco regulatório. A portaria IGAM, que é a portaria 49, que ela traz regras de outorga, ela também está em alteração. A gente vai publicar uma nova dentro, em breve, em pouco tempo. Ela vai mudar. E essas normas todas, elas se dedicam aos principais atos normativos que a gente pratica no âmbito do Estado, naquilo que é competência do Estado. Lembrando que a DNs 2013, ela faz uma divisão daquilo que é competência dos municípios também. E a Lei Federal 140, assim como outras resoluções do CONAMA, ela divide aquilo que é de responsabilidade apenas da União. É o licenciamento ambiental, autorização para intervenção ambiental, que a gente chama de AIA ou DAIA, é a supressão de vegetação propriamente dito, e a outorga de direito de uso dos recursos hídricos. Vou passar um pouco mais para a gente conseguir avançar. Dentro desse processo todo de mudança de norma, foi importante também estabelecer algumas ferramentas que seriam necessárias para que a modernização da legislação fosse acompanhada e ela fosse também monitorada. Ela tivesse não só o ciclo da eficiência e a eficácia, mas ela tivesse principalmente efetividade. Ela se apresentasse de uma forma efetiva para toda a sociedade. E aí, nesse contexto, a gente tem feito, então, uma modernização que traz o racionamento dos processos de licenciamento ambiental com o uso de ferramentas de gestão territorial, chamado hoje de IDE, que é a estrutura de dados espaciais. É uma ferramenta disponível para toda a população. Ela é feita com base de sites de acesso livre. Todo mundo consegue acessar. A gente preparou ela, primeiro, com o manual de como ela seria, criando um comitê validador dos dados que subiriam como camadas para essa ferramenta de georreferenciamento. E, por último, a sua disponibilização para toda a sociedade. Então, o trabalho de base foi todo realizado antes de colocar a ferramenta à disposição. Essa ferramenta, ela foi candidata e selecionada para o Prêmio Inovar. Dentre outros prêmios que estão sendo colocados, agora vai ter uma apresentação no Senado, também sobre essa ferramenta. E também é um motivo que desse a gente bastante vai decido, porque tem dado muito certo e todo mundo tem elogiado bastante. A DN 213, eu já falei, ela aqui traz algumas premissas, que é o impacto de âmbito local, que é aquela competência originária para os municípios. A gente fez a avaliação da abrangência do impacto físico, biótico e social, sendo que o social a gente entendeu como a abrangência municipal, porque o empreendimento que se instala em dado município, a sobrangência do impacto social, ela é positiva ou negativa dentro do âmbito territorial. Um exemplo disso que a gente sempre utiliza, a Fiat, por exemplo, em Betim, o impacto dela é em todo o município, e não somente onde ela está instalada lá no distrito industrial. Assim como a gente tem muitas outras em algumas outras cidades, como a Cenibra, por exemplo, e outras que fazem também esse papel. a Fiat, e outras que fazem